Um projeto aprovado no âmbito do Ministério Público Estadual viabilizou a compra de carros para auxiliar nas atividades do Procon Municipal de Teóflotone. Fantone Peça está de volta para falar desse assunto. Ó, a ferramenta importante aí, Fantone! É, Nicol Mendes, e que ferramenta importante? Isso é um projeto lá desde 2018 que vinha tramitando, tramitou, tramitou até que se concluiu, se concretizou. E o Procon de Teóflotone agora tem um veículo, essa notícia agrada muito ao Marcelo Ramos, que é comerciante, e também a Ana Carolina Tomaz, que acompanha as atividades do comércio. Então eles vão ficar satisfeitos em saber que agora o Procon tem um veículo para o seu deslocamento, para deslocar a sua equipe, fazer até o Procon móvel, o Procon itinerante, isso é muito importante. E recentemente nós acompanhamos aqui as atividades do Procon, na fiscalização, por exemplo, da queda do preço do combustível aqui em Teóflotone. O Yuri Rocha nos atendeu, foi à rua acompanhar essa fiscalização, ver se realmente os postos estavam retirando o ICMS do preço do combustível. Então é muito importante que o Procon realmente tenha essa ferramenta. Além desse veículo, o recurso em torno de R$ 100 mil também contempla outros equipamentos, outras ferramentas que o Procon precisa para poder trabalhar e executar, mas principalmente proteger o direito do consumidor. Nós vamos acompanhar quando esse veículo irá para as ruas, as primeiras fiscalizações e os outros recursos que fazem parte desse pacote, que começou com o projeto em 2018. Finalmente está concretizando, Nicomédias, vamos esperar o restante. É, para e passe, né, Fantoni? As ferramentas vão chegando e o trabalho vai sendo aperfeiçoado, né? E vida longa ao Procon, defendendo os direitos da nossa gente querida, de Teóflotone. Acompanha de perto aí, Fantoni. Agora eles podem acompanhar o C e Vitor Cui aí, né? É, ué, tem um carrão aí. Obrigado ao Fantoni Pesso.